Uma mulher, porque dois pombos, duas formigas, dois propriedades, um pedaço de árvore, trocando raízes, porque nessa história será esquecido, não da Virgem Maria, porque os profetas me dançam em calma, não doam no silêncio, eu sou profeta de outras coisas, trago no fim de desenho delas, que em cima de Deus eleitos, um homem, uma mulher, porque dois pombos, duas formigas, dois propriedades, um pedaço de árvore, trocando raízes, porque nessa história será esquecido, não da Virgem Maria, porque os profetas me dançam em calma, não doam no silêncio, eu sou profeta de outras coisas, trago no fim de desenho delas, que em cima de Deus eleitos, um homem, uma mulher, porque um dos pombos, dois formigas, dois propriedades, um pedaço de árvore, trocando raízes, porque nessa história será esquecido, não da Virgem Maria, porque dois profetas me dançam em calma, não doam no silêncio, eu sou profeta de outras coisas, escrevo no tempo de desenho delas, que em cima de Deus eleitos, um homem, uma mulher, porque um dos pombos, duas formigas, dois terminários, dois lados, porque nas pessoas será esquecidas, porque nas pessoas será esquecido, não da Virgem Maria, porque os profetas me dançam em calma, não doam no silêncio, eu sou profeta de outras coisas, eu sou profeta de outras coisas, trago no fim de desenho delas, que em cima de Deus eleitos, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, um homem, um homem, um homem. Obrigado.